Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Badovo. No vídeo anterior eu mostrei como fazer depósito na plataforma Kumbu e mostrei também os benefícios do plano profissional, criação de anúncios, mais tarefas diárias, eu mostrei tudo isso na plataforma e hoje eu vou mostrar como fazer a retirada dos seus valores na Kumbu, isso mesmo. E quem quiser saber mais sobre a plataforma Kumbu, tem vídeo aqui explicando como criar conta totalmente gratuita, tarefas totalmente gratuitas. Se você quiser fazer um RAP, tem um plano profissional que eu ativei e vou mostrar na prática. Para aceder a plataforma Kumbu, digite Milton Balov. A primeira opção, este é o site oficial, miltonbalov.com, tem aqui no nosso menu de navegação, no canto superior direito Kumbu, clique sobre ele. Vamos aguardar. Eu estou muito empolgado de falar dessa plataforma, porque eu sou um dos afiliados da plataforma e vejo os benefícios na prática de trabalhar com a plataforma. Vou vos falar rapidamente dos planos da Kumbu, veja aqui. Lembrando que a Kumbu não é uma plataforma de investimento, a Kumbu é uma plataforma de fazer tarefas e ganhar com isso. Ganhar com link de referência, ganhar com tarefas diárias. No plano grátis, tu não podes criar anúncios, tens um limite diário de 10 tarefas, o bônus de referência é do level 1, que é um pouco mais baixo. E esse plano é válido por um ano, pode ser renovado de ano em ano. O plano profissional diferente do grátis, oferece a criação de dois anúncios, isso mesmo, publicidades. Esses anúncios são que nem rodar um anúncio no Facebook, que nem rodar um anúncio no YouTube. Esta é a possibilidade. No plano profissional, tu crias dois anúncios. Diferente também do plano grátis, tu tens 20 tarefas diárias. E o teu bônus de referência é do level 2, quer dizer que o ganho é um pouco maior. Esse plano é válido por 10 dias, isso aí, no valor de 10 dólares. Isso, o depósito mínimo é 10 dólares. Mas não era isso que eu queria falar, eu quero mostrar como retirar o seu dinheiro da plataforma comum. Eu estou muito empolgado em falar dessa plataforma, porque a simplicidade, as tarefas, conforme facilita muito para quem está a começar no marketing digital. Vamos lá, entrar. Eu já tenho uma conta criada, se você ainda não tem uma conta criada, tem o link aqui do vídeo que eu te ensino passo a passo como criar a tua conta. Eu vou meter o meu nome de usuário, que é tudo a minúsculo. E vou confirmar que não sou um robô. Nome de usuário, senha, confirmar que não sou um robô. Está a pedir ponte, isso é uma ponte. O que mais? Isso parece ser uma ponte, isso é uma ponte. Bicicleta, isso é bicicleta. Confirmei que não sou um robô. Conecte-se. Vamos lá. Lembram que no vídeo anterior eu mostrei, olha, o histórico de depósito. Eu fiz um depósito de 10 dólares, olha, a uma hora foi aprovado esse depósito e depois, vamos ver em transações, depois de ser aprovado esse depósito, eu recebi um bônus de 4 dólares. Vê aqui, depósito via transferência bancária 10 dólares, 10 dólares, eu recebi 4 dólares de bônus, que somou 14 dólares. Foi retirado 10 dólares porque eu me subscrevi ao plano profissional, isso aí, 10 dólares para ativar o plano profissional. E depois, eu criei uma publicidade que foi descontada umas 2 dólares por essa publicidade. Vamos ver essa publicidade, também já foi aprovada. Eu criei uma publicidade em vídeo, anúncios. É assim que verão as tuas publicidades. Todo mundo que executar tarefas na plataforma vai ver a sua publicidade a rodar. Eu vou pesquisar rápido aqui, com o bônus. Com o bônus, cadê? Cadê? Olha, são tantas publicidades que no momento não vejo, não vejo mesmo onde é que está. Mas ele deve estar, o bônus, por aqui. Alguns, por aqui está a publicidade. Quando as pessoas forem fazer tarefas, eles vão ver a tua publicidade. A internet está um pouquinho lenta. Enfim, paciência. Olha aqui a publicidade. Com o bônus, com o bônus aqui, com o bônus. Vamos ver? Vamos lá. Foi uma publicidade que eu criei como usuário. Veja aqui, publicidade do vídeo. Veja aqui, todo mundo que clicar vai poder ver o teu vídeo aqui na plataforma. Viu? Vai poder ver o teu vídeo aqui na plataforma. E aumentar views para o teu canal do YouTube, para a tua página do Facebook. Tem N formas aqui. Podes criar para uma imagem, para o link do teu site, para o canal do YouTube e ganhar mais views com isso. Já que é uma tarefa também. A pessoa vai assistir, depois de assistir. Ok. 1 mais 5, 6. Confirmar. E é assim que vão ver as tuas publicidades na plataforma Pumbu. Eu achei muito atrativo meter as pessoas a trabalhar, a ver os teus anúncios aqui na plataforma. Então, valeu muito a pena criar esse anúncio que vai rodar para toda a rede do Pumbu. Para o Pumbu, para o Pumbu, Milton Balove, enfim. Uma rede de milhares, milhares, milhares de inscritos. E vamos lá em retirar. Já mostrei como fazer o depósito. Mostrei como criar conta, como ativar o plano grátis. Mostrei como fazer depósito. Como ativar o plano profissional. E agora vou mostrar como retirar o seu valor. Retirar. E o plano é simples, é simples. Olha. Métodos de retirada. Paypal e transferência bancária. São esses dois métodos. Se você quiser receber em dólares, Paypal. Se quiser receber em Quanzas, transferência bancária. Lembrando que o mínimo são 10 dólares de retirada. Olha aqui. Nós temos 2 dólares e 11 centavos. Então não serve. Eu se colocar aqui 2 dólares. Enviar. Olha. Ele deu um erro. Mínimo são 10. Vamos lá. Transferência bancária. 10 dólares. Se eu tivesse 10 dólares. Infelizmente não dá nem para fazer a operação. Enquanto não tiver atingido. 10 dólares no teu saldo. Então tome nota. Depois disso é fácil. Vais meter 10 dólares. Ele vai solicitar o teu nome completo. O teu IBAN. E essa transferência acontece de 2 a 5 dias úteis. É assim que se faz a retirada do seu valor. Vais meter a quantia que tiveres em saldo. Vais enviar. Pode ser 10, 20, 100, 200 dólares. Quanto conseguires acumular. Enviar. Ele vai pedir o teu nome completo. O teu IBAN. Número de telefone. E depois de meter todos esses dados. Enviar. A plataforma aprova a tua transferência. Vai fazer uma análise. Claro. Se o saldo corresponde. Ao que você quer levantar. Então de 2 a 5 dias úteis. Tens esse dinheiro na sua conta. O mesmo vale para o Paypal. Vais meter o valor que queres retirar. Vais dar a retirada. E isso vai refletir para a sua conta do Paypal. De 2 a 5 dias úteis. Acho que é tudo. Acho que é tudo. Eu mostrei-vos como criar anúncios. Como depositar. Como retirar. Eu vou pedir que vocês subscrevam o canal. Dê um like no vídeo. Comente aqui abaixo. O que você gostaria que eu trouxesse mais. Eu vou dar essa plataforma. Lembrando que. Eu estou agora ativo no plano profissional. Porque quando eu mergulho no. Numa plataforma. Eu mergulho de cabeça. Olha aqui o meu plano. Profissional. Que me dá 2 anúncios. Que me dá. Quer dizer. A criação de 2 anúncios. Me dá também a possibilidade de ter 20 tarefas diárias. Diferente do plano gratuito. Que são 10. Me dá um bônus de referência aqui. Comissão de referência do level 2. Cada usuário que entrar. 4 centavos. 3 centavos. Maior do que o plano gratuito. É isso aí. E eu vou colocar pessoas a trabalhar. Eu tenho uma equipe. Que trabalha com isso. E vamos lucrar sim com a plataforma Kumbu. O objetivo é esse. Meter todo mundo. A ter uma renda extra. Aonde quer que esteja. Subscreva o canal. Dê um like no vídeo. Se inscreva na Kumbu. Que é uma ótima forma de você começar a rentabilizar. Falou para vocês. Milton Balof. E aí, você vai ver. E aí, você vai ver. Obrigado.